Fala rapaziada, hoje a gente tá começando um novo vídeo aqui no canal, então já vai deixar o like no canal, ativa o sininho pra você perceber os vídeos Rapaziada, como eu falei no vídeo passado, vou tá trazendo um jogo diferente, o primeiro já foi aquele Super Suiz O jogo do famoso impostor, hoje vou tá jogando com carta de camaleão rapaziada, impostor camaleão Posso aumentar seus vídeos como xerife, tripulante, conjurador e várias outras cartas rapaziada Então, vamos lá começar uma prezinha aqui, botei somente texto, não sei se vai começar Eu vou tá só escrevendo mesmo rapaziada quando tiver as denúncia, quando for pra descobrir quem é impostor né Mas, é, até começou rapaziada Como eu falei no vídeo passado, eu não ia ficar só no Brawl mais Eu ia ficar mais só no Brawl, ia mudar pra outros jogos também E ia começar em outras coisas rapaziada Começar em outras coisas, ia postar outras coisas também Pra ver se dava bom rapaziada, porque no Brawl, tipo, não tava aquelas coisas Mas, né, tamo voltando agora E voltando com jogos diferentes rapaziada Mas vai sair, você, olha, aviso importante Você, que ainda joga, que gosta de Brawl e está Vamos dar uma ensina pra jogar Brawl e está Relaxa rapaziada, vou tá também trazendo vídeo de Brawl Vou também tá trazendo vídeo de Brawl Rapaziada, eu acho que não vai começar então Vamos dar um cortezinho aqui rapidinho E vou botar na partida mesmo de áudio Eu só não vou falar nada mesmo rapaziada Vamos lá Começou aí, tu tá com o meu microfone ligado Mas já começou aqui, já Eu acho que é pra me cair de camaleão, certo? Camaleão Olha rapaziada Impostou, vamos ver se eu sou um bom impostor Se eu ainda tenho a manha Isso aqui não é minha conta principal rapaziada Como eu falo, eu não gravo no meu celular Assim, em outro Então não é minha conta principal Vamos aqui pra baixo já rapaziada Já vou fazer o que? A boa na luz Vou fingir luz né, já rapaziada Pra ver se consigo arrumar já algum aqui Aí eu acho que eu não vou fingir luz Vou fazer Rapaziada Relaxa que aqui é um impostor Olha Fingir 10 que é lógico Acho que eu já vou começar rapaziada Trancando tudo Será que eu me tranquei com alguém aqui na elétrica? Será, será? Olha Cafia boa no rosinha rapaziada Cafia boa no rosa Tem alguém na sua câmera? Não tem que saber jogar né rapaziada Olha O Luciano reportou E o rosa morreu Tem médico? Não tem médico rapaziada Não tem médico Eu vou montar aqui né Vou dizer que estava em elétrica Já que estava trancado Eu acho que o cara não reportou o corpo do rosa É, eu estava em elétrica e fui pra segurança É rapaziada Eu acho que eu vou pular aqui Vou só pular Não sei o que eles estão falando Nada Já que eu estou gravando aqui no mundo mesmo Rapaziada Mas meu parceiro amarelo aí Salve aí pro amarelo né Meu parceiro Ele é mais o atordoador Eu só não sei se eu me culpei né rapaziada Eu não votava em elétrica Vermelho é muito sujo Vermelho eu acho que não é pra votar E tem piromano né rapaziada Eu achei que eu tinha matado um boot Mas não Não tem nenhum boot nessa partida Tá bom tá Eu só não jogo ranqueado aqui rapaziada Porque ranqueado é meio sem graça Isso que me fez para jogar o jogo na minha conta principal Tipo ranqueado os caras do nada perguntam O que você é? E se você for impostor? E aí rapaziada E você fala que é tripulante Os caras vão lá e te tiram Nossa ranqueada tá chata tá Mas ué Não vou falar Os caras tão dizendo que o Vermelho é meio sujo Eu fui de skip né Se o Vermelho foi um piromano É uma boa já Já tira o piromano já né Olha O roxo e o marrom votou em mim né O roxo que tava cruzando o Vermelho E votou em mim Boa Eu sei nem que qual sou rapaziada Nossa na moral Eu sou o Verdão né rapaziada Verdão Olha Faço a boa aqui na luz de novo Mesmo esquema rapaziada Aquela kill de sempre Ir lá na elétrica E fazer a boa em alguém Cadê? Cadê? Alguém já fez? Luiz? Fez nada? É rapaziada Isso é o que eu tô fazendo Luiz mesmo Vou fingir aqui ó Fazendo rapaziada Olha Eu vou tentar Matar o roxo Ó Ó Matei o roxo na frente do Vermelho rapaziada Nossa Eu já vou logo dizer que já rapaziada Vermelho é sui Vermelho é sui Já vou Não sei o que os caras tão falando Vou dizer que o Vermelho é sui Vermelho é sui rapaziada Vermelho é sui Vou dizer que eu vou tá no vermelho né Vou botar no vermelho Não vou escrever nada rapaziada Eu matei na frente do Vermelho Eu achei que o Vermelho tinha saído velho Fui calar a boca do roxo Porque votou em mim né Vai que ele faça alguma outra coisa É Ixi Será que vão votar em mim rapaziada Acho que vão tá Ó os caras nem tarefa tão fazendo velho Mas quem reportou foi o branco né Então tem armador Pode dizer que o roxo é o armador E quem matou foi o branco né Eu só não sei Acho que o Vermelho falou que era eu Na voz de áudio É Só falta só meu parceiro amarelo E o Ciano Os caras não votaram É Temos um pirômetro né Um pirômeno De longe Ficar longe dele Porque senão se ele botar fogo na nave Acaba o meu jogo né E o marrom e o azul votou em mim né O amarelo e o verde votaram no vermelho Se eu tivesse votado no vermelho Nossa Eu votei no vermelho velho Acho que eu votei em Skibu Eu acuso o vermelho e não voto no vermelho Nossa Agora eu também joguei muito né Vou tá fazendo a luz rapaz Nossa Parei na frente dos caras Quando a luz sabotou rapaz Acho que deu ruim Vou fazer luz pra meio que né Da inocência Ah vou fazer luz Fez luz Vou lá pra segurança Ah não poderia fazer um dobro aqui né Opa Ah não tem muito o que fazer cara Olha Aqui um cara ali Opa Calma rapaz Ai velho Eu tô com uma cara de embusto Eu acho que esse marrom é piromano Esse marrom é piromano Não Vocês vão ficar me seguindo rapaz Eu vou passar a faca nele Calma Eu vou tentar ganhar no oxigênio rapaz Eu não vou fazer o Aqui o Esse oxigênio aqui Olha Pronto Batei com o rio rapaz Batei com o rio Foi 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 Calma Foi foi rapaz Aí Uma vitória já Então Com essa vitória já Vai deixando like Nossa Mas joguei tá rapaz Eu acho que meu parceiro Nem tanto aqui o face Quem fez mais foi eu Mas joguei tá Joguei tá Joguei Joguei bastante Vou mais uma de camaleão aqui rapaz Vou mais uma de camaleão Opa Seu que nem foi Vou mais uma de Puxar mais uma de camaleão aqui rapaz E finalizar o vídeo Acho que duas Playzinha aqui Acho que dá pra fazer uma boa Só esperar os caras chegarem Enquanto isso Os caras não chegam Vou tá fazendo aquele corte rapaziada E é isso Vai começar Vai começar Vai começar E todo mundo sabe Qual é a minha identidade Camaleão né Vocês né Estão assistindo o vídeo Eles não sabem não É Camaleão Boa Meu parceiro é o roxo Meu parceiro é o roxo E agora A dúvida Sozinha Vamos lá Tem palhaço Eu acho que é bom já Fazer logo a boa Nesse palhaço Sabe de quem eu vou fazer a boa já rapaz Sabe de quem eu vou fazer a boa Ah cara Fica parado assim não Rapaz Já me tranco na segurança Eu vou dutar aqui pra elétrica Eu duto pra enfermar Nossa Tem gente na enfermar Ah Espero que ninguém diga que sou eu né Porque o Amaral me seguiu E eu fui lá né Cali a boca do Amaral Verde sim Verde ele usou A tubulação Calma aí né Calma aí Deixa eu me defender Deixa eu me defender Deixa eu me defender né Um pouco né Perguntar onde o cara encontrou o corpo Eu sei onde ele encontrou o corpo né No motor Por que Por que o cara tá fazendo o corpo O cara tá acusando sem prova Então Pula Vamos pular Vou dizer aqui Pula Não vota cega né Vamos pular Vamos pular Não era pra ter votado Meu parceiro Meu parceiro é roxo Roxa é muito suz Eu disse pula Não vota cega né Acho que vão votar em tudo em mim Rapaz É Acho que essa aqui não vai dar boa Não 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 Os caras votam no roxo Os caras Entralmente já descobriram Que eu não posto Só não tem Assim Só não tem prova né Por que acusaram o verde Acusaram o roxo Eu sou o verde Sou o impostor E roxo é o impostor É o roxo Acabou indo de F Digite F aí rapaz Nos comentários pelo roxo Digite aí F roxo Vamos lá É O cara é o impostor E agora eu vou ter que fazer Alguma coisa rapaz Provavelmente Eu vou fazer oxigênio Sabotar oxigênio Ah meu parceiro já sabotou Já tô Nossa Eu dou umas travadas Assim rapaz Acho que é do jogo Mesmo O jogo nada Para Aí para Aí fica travado Depois volta Vai lá Fica normal Nossa Os caras chegaram aqui Gente os caras fizeram O negócio mas Não tem ninguém aqui Mano o primeiro que eu Encontrar Eu vou passar a faca Eu vou descer Lá para a elétrica Rapaz Primeiro que eu encontrar Não vou ter pé né A rosa A rosa Rapaz Rapaz Tranquei Quem tá comigo Quem tá comigo Morreu 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 Que já era rapaz Calma Calma Vou dutar A laranja Boa meu parceiro Para todo mundo passar Sai Não sai ninguém Não sai ninguém Boa Aí eu vou fazer o que já Vou sair aqui de cima Né rapaz Porque eu que não posso Pair a elétrica Vou fingir aqui embaixo Rapaz Ah Encontraram o corpo do rosa Eu vou dizer Quem é o SUS Aqui rapaz Logo um SUS Logo Eu Eu acho o SUS O laranja Vou dizer logo aqui SUS laranja Vou dizer que o laranja É muito SUS Cadê Só espera que alguém Vá comigo Eu vou de laranja Rapaz Vou de laranja Diz que o laranja É SUS Não tô escutando O que os caras Tão falando Provavelmente Tão em calo Em calo não Tão no áudio E é assim É Meu parceiro já foi Meu parceiro nem Tanta coisa assim Fez Eu acho que ele só Deu um cabo No No Luciano Olha os caras Dos anéis Se tripulando Não tem que ter Não Não di O que é Não Às vezes o cara Di Mas só que Complica né Opo Vermelho saiu Vermelho saiu Eu disse que o SUS Era o laranja Cadê É neutro Ele era grutão né Acho que o vermelho Era grutão O cara era palhaço É mesmo Tem palhaço Na partida Ô rapaziada É rapaziada Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou O cara ganha como palhaço Mesmo Nossa Aí eu dei uma vacilada Então é isso rapaziada Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber os vídeos E é isso rapaziada Vamos tá voltando com tudo E é isso Opa Tão me chamando aqui Calma aí E é isso rapaziada Vamos lá postar vídeo Já vou dizer o próximo jogo Que eu tô querendo trazer FIFA Aqui no canal FIFA Então Começar uma sériezinha no FIFA Rapaziada Será que é uma boa? Vamos ver Então é isso rapaziada Até os próximos vídeos E Falou Um O que é isso?